Começando o top 5 agitado, afinal são as 5 maiores polêmicas de Emerson Sheik, a mais nova estrela do fogão para o Brasileirão. E para iniciar as polêmicas, uma chegada triunfal. Atrasado em um treino do timão, Sheik adotou uma forma bem diferente para tentar amenizar. Chegou de helicóptero e chamou bastante atenção. Se chegar de helicóptero já chama atenção, imagina zoar um rival. Quando o Palmeiras foi rebaixado para a Série B, Emerson aproveitou o ótimo momento corintiano e postou no Twitter Que dó da formiguinha! Polêmico e provocador, este é Emerson Sheik. Na final da Libertadores, o ex-atacante corintiano mostrou que tem sangue frio e catimbou muito com os zagueiros do Boca Juniors. Resultado, dois gols, uma mordida e um título. E no segundo lugar, uma ousadia de Sheik para dizer o mínimo. Quando atuava pelo Fluminense, o ex-flamenguista entoou no ônibus do clube a música Bonde do Mengão Sem Freio. Resultado, rescisão de contrato e muitas inimizades no tricolor carioca. Na primeira posição, a maior polêmica de Emerson Sheik. Em má fase no timão, o jogador postou uma foto dando um selinho em um amigo. Apesar de dizer que a foto era para fazer campanha contra a homofobia, o clima para Sheik não ficou nada bom no Corinthians. Daí em diante, foi ladeira abaixo. E aí, o que acha do polêmico Sheik? Mesmo com tudo isso, o fogão contratou bem? Comente aqui embaixo e não deixe claro de se inscrever no canal da Lance TV.